Dará, oh dará Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sempre estou Nunca vi ninguém um cantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro vento passar Então estou só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Subida, desculpe, se me honra Se eu ver que eu te quero Vem vir na minha vida, me levantavam Musiquê pin sin 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 Exculpe, se me honra Vem vir na minha vida Vem vir na minha vida Vem vir na minha vida Juram,inction Juram,• Juram Também